Caramba, tá, eu preciso achar. Olha essa bagunça. Como é que eu vou achar uma fantasia no meio de tudo isso? Ai, eu tenho no máximo umas perucas aqui. Olha, essa aqui tá feia, hein? Olha isso aqui, que horror. Tá, enfim, caixa, fantasia, fantasia... Ó, aqui tem. Máscara e peruca. Olha, tem um chapéu de boiadeira aqui, gente. O que é isso? Mistério de Halloween. Que merda é essa? A gente vai ser companhia. Gente, pera. A única pessoa que... que conversa por papel é o urso. E agora? O que eu faço? Ai, eu tô sozinha em casa, gente. Eu sabia que minha mãe tinha que deixar sozinha aqui, que aconteceu alguma coisa e esse urso ia aparecer. Tá, o Alan tá em outra cidade, meus pais também, a Manu também. Vou tentar ligar pras meninas. Ai, vai, atende, por favor. A gente vai fazer companhia. Não vai fazer companhia nenhuma. Eu vou pegar isso, urso. Ele acha que eu tenho um medo? Alô? Oi, amiga. Seguinte, eu preciso que você venha aqui na minha casa agora. Eu tava aqui sozinha em casa e aí o urso apareceu. Na verdade, eu não sei se é o urso. Ele mandou um bilhete. Amiga, por favor, vem aqui em casa. Corre. Nicole, você tá sozinha, né? Sim, eu tô sozinha. Eu acho que é o urso. Ai, meu Deus. Eu tô aqui no sótão, por favor. Eu tô na minha avó, vou dar um jeito de subir aí. Calma aí, tem que ir pra calma. Sai daí onde você tá. Tá bom. Chama a polícia, não sei. Sua mãe. Não, tá, calma. Eu vou ali primeiro. Ai, quer saber? Vou amassar isso aqui. Vou jogar fora. Esse urso acha que eu tenho medo dele. Tá, agora é só esperar a Amanda e é isso. Vai dar tudo certo. Ele nunca fez nada comigo. O que ele vai fazer agora? Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! O que foi eu? Ai, amiga, por favor de Deus. Eu tô vendo? Cadê ele? Ele tá por aí ainda. Ele tá por aí. Ei. Eu acho que ele tá por aí ainda. É sério. Eu tenho certeza que foi ele. Eu não vi, mas ele passou. É coisa da sua cabeça. O que ele passou? Ele passou um papel. Ele tava escrito assim. Ele vim te fazer companhia. Eu acho que ele viu o vídeo que eu falei que eu tava sozinha em casa. Ai, meu Deus. Tá, tá, tá. Mas olha, eu acho que não é ele. Porque eu entrei aqui. Não tinha absolutamente ninguém em casa. Tava um silêncio total. Tava tudo uma paz. Coisa da sua cabeça. Deve ter apelhado. Não acho que você tá sozinha. Então, vamos fazer alguma coisa. Sei lá. Não esqueça isso. Tá, você fica aqui comigo, então. Tá bom. Tá? Não me deixa sozinha. Tá bom. É. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Vamos fazer alguma coisa. Eu só quero sair desse lugar. Oi, eu quero tomar um dinheirinho. Caralho. Vamos lá. Deixa pra casa. Vem, vem, vem. Fala, deixa eu lá. Nicole? Hum? Sua vez de hoje é uma filha. Ai, amiga, desculpe. Eu ainda tô meio, sabe? Pensando nisso. E com medo. Sei lá, ficar sozinha. Nicole, não tem ninguém aqui, velho. Olha que paz que tá na sua casa. Tá só umas duas jogando um jogo. Eu espero que seja só umas duas mesmo. Não tem ninguém aqui, relaxa. Você sabe disso? Sei. Ó, tive uma ideia. Quem? Outra ideia no caso, né? Já que você tá pensando ainda e tal, é que você joga meio parado, ainda mais em dois. Já que você joga com quatro pessoas. Aí, a gente põe lá na piscina. Olha esse sol, olha o calor que tá aqui, suando horrores com essa roupa. Aí, você pode usar, pegar os biquinis e eu pego as toalhas. E a gente fica aqui na piscina. Fechou, então. Eu vou lá pegar biquini e... Caixa de som, né, meu amor? Música. Tá bom, eu vou lá pegar os biquinis. Pega as toalhas. Eu acho que tem ali no banheiro, ali de fora. Tá bom. Ai, gente, eu juro. Por que que eu não pensei antes em simplesmente dar um pulinho na piscina? E aí, gente, eu vou lá pegar os biquinhos. E aí, gente, eu vou lá pegar os biquinhos. E aí, gente, eu vou lá pegar os biquinhos. E aí, gente, eu vou lá pegar os biquinhos. E aí, gente, eu vou lá pegar os biquinhos. E aí, gente, eu vou lá pegar os biquinhos. E aí, gente, eu vou lá pegar os biquinhos. E aí, gente, eu vou lá pegar os biquinhos. E aí, gente, eu vou lá pegar os biquinhos. E aí, gente, eu vou lá pegar os biquinhos. E aí, gente, eu vou lá pegar os biquinhos. E aí, gente, eu vou lá pegar os biquinhos. E aí, gente, eu vou lá pegar os biquinhos. E aí, gente, eu vou lá pegar os biquinhos. E aí, gente, eu vou lá pegar os biquinhos. Nicole, como que você conseguiu soltar? Fala baixo, vai, que ele tava procurando a gente. Como que você conseguiu soltar? Aquele urso burro. Foi lá, me amarrou, tipo, fraco, sabe? Aí eu fui, tirei o negócio, enfim. Foi no meu rolê. Aí eu consegui me soltar. Corri aqui pra cima e tentei te avisar. Eu achei que ele tinha te pego, amiga. Eu jorei. Eu não vi ninguém, literalmente. Eu só ensinei que você tava demorando. Tava vendo TikTok lá. Você tá ouvindo? Acho que ele tá subindo. Amiga, eu tô ouvindo os passos dele. Tá bom, não cala a boca. Ué, cala você. Ué, mas você tá falando também. Mas você tá falando também. Mas olha, ele vai descobrir onde a gente tá. Xixi, caleta, amiga. Ele vai descobrir onde a gente tá. Ele vai descobrir onde a gente tá. Ele vai descobrir onde a gente tá.